Agora eu converso com o estudioso do Mundo do Trabalho e pai de trigêmeos, Alexandre Peláez. Alexandre, obrigado por estar aqui. Nada, obrigado você pelo convite, ótimo estar aqui com você. Demais. Alexandre, eu vi numa conversa com um amigo recentemente que ele falou assim que há algo de muito podre no Mundo do Trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Qual que é a sua visão do Mundo do Trabalho hoje? Bom, primeiro eu tento sempre defender o Mundo do Trabalho, porque eu acho que o Mundo do Trabalho é um injustiçado. Acho que poucas pessoas conhecem o Mundo do Trabalho, mas muitas conhecem o Mundo do Emprego. Desde o dia em que Deus, Ele próprio, condenou Adão, que Ele teria que conquistar toda a sua comida, o seu sustento a partir do seu suor, que era o trabalho, a gente evoluiu sempre falando mal sobre o trabalho, depois isso foi institucionalizado no emprego e virou um grande sofrimento. Então, eu acho que muita gente sofre mesmo e uma das minhas provocações principais é, gente, vamos separar o que é trabalho do que é emprego. São duas coisas diferentes que se misturaram na nossa cabeça na mesma gaveta. Então, trabalho, na verdade, é a nossa ação produtiva, a nossa comunicação com o Mundo por meio da ação. Quando você vê alguma coisa fora do lugar, você fala, nossa, você precisa arrumar isso aqui. Você tem um impulso que você se coloca na ação como um agente. Às vezes para ajudar uma pessoa, às vezes para causar um impacto determinado. E o emprego, ele é uma formalização de uma relação de trabalho, onde você faz algo porque você quer receber algo em troca. Então, assim, trabalho é uma relação de ser. Eu faço algo porque eu estou mostrando quem eu sou para o mundo. E emprego é uma relação de ter. Eu faço algo porque eu quero receber algo em troca. Mas, desde pequenininho, a gente é apresentado a de emprego. Os nossos pais já começam a nos falar, né? Tira a mesa, seca a louça, pendura a toalha. E aí você tem a sua primeira relação de emprego com os seus pais. São os líderes hierárquicos que falam, ó, sabe toda essa criatividade que você tem aí? Faz assim, ó, quando eu mandar, você responde. Aí você vai para a escola, vem o seu segundo líder hierárquico, que são os professores e professoras. Ó, quando eu falar que tem prova, você estuda. E aí você faz de novo. E aí, quando a gente entra no mundo do trabalho organizado, a gente foi educado a responder ao estímulo externo. E aí fica sofrido, porque aí eu nunca acho que eu tenho espaço para ser o mesmo. Eu estou sempre sendo definido de fora para dentro. Bom, a gente está num ambiente aqui em que a gente está cercado por cooperativas de N mercados, de N tamanhos. E o próprio sentido, né? A gente pegar a etimologia de cooperativa, a gente fala de cooperação, né? De times que estão trabalhando em conjunto para criar ambientes melhores de trabalho. Que lições as cooperativas podem nos ensinar nesse sentido? Do que você conhece desse setor? O que você pode falar para a gente disso? Cara, eu adoro trabalhar com cooperativa. Os últimos 18 meses eu tenho trabalhado com bastante frequência e fui conhecer mais profundamente. Confesso que eu não conhecia muito, não. E eu achei super interessante enxergar que cooperativa, na verdade, já está muitos passos à frente do que as organizações tradicionais, no que diz respeito ao propósito, à conexão, a entender o significado real de uma contribuição social corporativa, que não é pintar creche, é transformar a sociedade. E isso para eles é muito claro. Vem já do berço do cooperativismo, vem esse. A gente vai trabalhar junto por um bem maior do que o nosso. Então, eu tenho muito prazer em trabalhar com essa galera, porque esse propósito é muito vivo. E eu venho trazer um pouquinho uma provocação organizacional para eles, de, olha, agora a gente vai dar um passo à frente nesse movimento com uma situação de competitividade. Como é que a gente se coloca numa posição mais bem preparada para poder ajudar a sociedade e competir com as outras organizações tradicionais? Porque a gente está na frente, às vezes, em propósito, em conexão, mas, às vezes, a gente está atrás em tecnologia e na entrega. Então, agora a gente vai tirar esse atraso. Mas é um prazer trabalhar, porque tem muito claro essa conexão, muito clara essa conexão e essa vontade de aprender junto. É realmente uma relação cooperativa.